Chegamos ao capítulo 17 do nosso amiguinho, God's Talk with Arjuna, e o nome desse capítulo em português vai ser Os Três Tipos de... se você quiser chamar de fé, você chama Shrada de fé, mas o nome do capítulo é Shrada, que é essa palavra, Traia, Três, Vibhaga, Tipos, Yogaha. Vamos lá. Esse capítulo ele é tudo, pelo menos no contexto do módulo 3 do nosso Ashwin. Arjuna uvaca, yeshastra vidin utsrija, yajante shrada yavinta jaha, tesham nishtatukha krishnasatvam ahurajastamaha. Aí essa parte aqui é o mais importante. Shri Bhagavan uvaca, krivida bhavati shradha, dehinansa swabhavaja, sattvivikrajasi caiva, tamasicetitansrunu, sattvanurupa sarvasya, shraddha bhavati bharata, shraddha mayoyampurusha, yoyachiradha saevasaha. Esses são os três primeiros versos. Mas, cara, tem muita coisa ali. O Arjuna vira para o Krishna e fala, ó Krishna. A gente falou um monte de coisa ali sobre as pessoas seguindo as escrituras, etc. Mas é aquele que com devoção faz a sua prática, sinceramente, mas não segue nenhuma escritura, não fica, digamos assim, fazendo as coisas da forma como é orientado pelos chastras, etc. O que acontece com essa pessoa? E Bhagavan, Sri Krishna, responde. Existem três tipos de manifestação da existência. Vamos traduzir shraddha aqui como existência. O sattviko, o rajasico e o tamasico. Escute bem sobre isso. A fortaleza, o shraddha, a fé, de cada homem, de cada pessoa, ela é, de alguma forma, pré-lançada no nascimento da pessoa. Isso vai perpetuar, vai contaminar, vai ressoar durante toda a existência da pessoa. E atenção, qualquer um que seja a prática de crença da pessoa, atenção para essa frase, é isso que a pessoa vai se tornar. Aquela pessoa que reverbera a sátua, faz homenagem aos anjos, devas, aos seres de luz. Os rajasicos, eles fazem homenagem, aqui aí vem umas palavras em sânscrito, os yakshas e rakshas, a todos os seres que são capazes de dar poderes especiais e que fazem com que você se sinta mais poderoso. Os tamásicos, eles fazem reverência aos pretas e aos butas, que são seres que mais se alimentam desses praticantes, dessas magias negras, do que qualquer outra coisa. Eles são escravos de seres anímicos, vamos chamar assim. Saiba bem que aquelas pessoas que têm uma natureza súrica, como a gente conversou antes no capítulo anterior, e que fazem coisas terríveis com o seu corpo, não são autorizadas, com o seu corpo que não são autorizadas as suas escrituras, fazem práticas tamásicas. As pessoas hipócritas e egoístas, possuídas pela... Aí lust vai ser traduzido como luxúria. Pela luxúria, apego e pela falta de presença, elas também acabam de uma maneira rajásica, maltratando o seu corpo e assim me ofendem. Aquele que é o senhor final, aquele que é a alma. Cada um desses três tipos de pessoas comem diferentes tipos de comida, fazem diferentes tipos de práticas espirituais, vivem formas de acordo com essa frequência fundamental de sátu, orados e tamás. Aí agora, do verso 8 ao 10, ele vai dar algumas especificações. A comida que promove a longevidade, a vitalidade, a sua capacidade de resistência, a sua saúde, a sua felicidade, o seu apetite, todas essas coisas, elas são sátuicas. Elas são de gosto suave, elas fazem bem ao corpo e à mente das pessoas puras. As pessoas que são, as comidas que são mais picantes, ácidas e salgadas, com muito calor na comida e que arrebentam um pouco a mente, essas são preferidas pelas pessoas rajásicas. Elas acabam produzindo dor, tristeza e doença. As comidas que são sem valor, que são enlatadas, mortas, etc., insípidas, pútridas, de reúso, congeladas, que são feitas com uma mente impura, são apreciadas por pessoas em vibração tamásica. Os três tipos de prática espiritual, versos 11 ao 13. O yagna, a prática espiritual feita por uma pessoa sátvica, ele não tem nenhuma necessidade do resultado da ação. Ele é feito de acordo com o que ele foi ensinado a fazer. E ele é feito apenas pelo bem da existência. Saiba você, ó melhor dos baratas, que o yagna performado por pessoas no estado rajásico sempre é feito com a busca de uma recompensa. e é sempre feito com a busca de um olhar e ou, é sempre feito com a busca de um olhar de aprovação e de reconhecimento do outro. O yagna, que é feito pelas pessoas em estado tamásico, é feito sem qualquer respeito, pela forma clássica, pela forma sagrada, registrada ao longo do tempo, como sendo adequada. Eles fazem as coisas de uma maneira completamente tosca e desrespeitosa, fazendo isso, fazendo do que é sagrado o profano. Essa parte daí dá para entrar bastante, mas que seja. Versos 14 ao 17. A veneração dos seres de luz dos devas, das pessoas que se dedicam à espiritualidade, aos gurus, aos sábios, a quem tem pureza, a quem fala de uma forma adequada e simples, que buscam ter o seu comportamento de uma forma ética, sem violência desnecessária, essas são consideradas, atenção, às austeridades do corpo. A prática de meditação que leva você a um estado de comunhão com a sua essência, que faz com que a sua mente esteja calma e que a sua fala seja atenção, a sua fala seja sincera, que seja agradável e que seja benéfica, são consideradas austeridades da fala. um estado de paz e clareza mental, gentileza, resguardo, silêncio, autocontrole, um caráter íntegro, são consideradas as austeridades da mente, e esses três são feitos por uma pessoa em estado sátvico, com grande devoção, ou seja, com grande pratica de uma maneira verdadeira, sem que haja a necessidade de resultado nessas ações. Esses são os versos 14 e 17. Agora 18 e 19. Essas austeridades que são praticadas por pessoas rajásicas, vêm de um lugar de intranquilidade e de agitação mental. São praticadas com o propósito de alcançar a glória e ostentação, sendo buscando mais o reconhecimento dos seus pares do que uma comunhão com o divino. Querem honra, querem honrarias, querem homenagens. As austeridades tamásicas são feitas de uma maneira completamente imbecil e ignorante e praticadas de uma forma ou se torturando ou torturando os outros. Então essas são as austeridades, complementando as austeridades sátvicas que foram lá do verso 14. Verso 20. A capacidade de doação num estado sátvico é feita a partir da necessidade de fazer aquilo que é necessário, sem esperar algo que vem em troca. E é feito, atenção, no lugar adequado, no tempo adequado para a pessoa que merece aquilo adequadamente. Verso 21. A doação feita de uma forma rajásica é oferecida de uma forma relutante. Busca alguma coisa em troca ou busca ter o mérito do reconhecimento daquilo. A doação feita de uma forma tamásica é feita no lugar errado, no tempo errado, para uma pessoa que não vale e faz isso de mau grado e meio que cuspindo em cima. Bom, verso 23. Existem três designações da consciência suprema. Elas foram percebidas desde o início dos tempos pelos brahmins e foram codificadas isso através dos Vedas e através das práticas dos Yagmas, que é um contexto que a gente no Brasil não vê muito, mas que seja. Seria o contexto ocidental, a ideia de uma missa, vamos chamar dessa forma. Então, dessa forma, aqueles que seguem a consciência suprema de Brahma, eles fazem todos os seus rituais e as suas oferendas e as suas austeridades que são recomendadas pelas escrituras, sempre começando com a prática do OM. Aqueles que buscam a libertação fazem isso com a mente, com a vivência concentrada num estado de consciência manifesta que é chamado de TAT. E eles, a partir desse estado de consciência manifesta, desse TAT, eles seguem os seus comportamentos, se sentindo amparados pela presença divina e fazendo as coisas apenas pelo bem da existência dos seres. A palavra SAT, agora esse é o verso 26 e 27, o 25 foi o TAT. A palavra SAT significa aquilo que é permanente, aquilo que é verdadeiro, aquilo que nunca fenece, aquilo que está além da criação material. É um princípio que emana por detrás da criação material e esse princípio é bondoso. Ele é um princípio que nutre a existência material. E esse estado de estabilidade dá essa bem-aventurança, desse estado de presença amorosa e abrangente, com estado de clareza e do que precisa ser feito. O TAT vai ser o que vai ser o OM TAT SAT. O OM como sendo o princípio, o TAT como sendo a consciência e o SAT sendo a onipresença, vamos chamar assim. Não está sujeito ao fator tempo, ao espaço. O PARTA, ARDINA, qualquer sacrifício que é feito, qualquer ritual que é feito. Sacrifício é uma palavra em português, tem aquele vídeo lá de sacrifício que eu falo um pouco sobre isso. Qualquer ritual que é feito, qualquer doação que é feita, qualquer austeridade que é feita sem a devida veracidade interna, sem a devida estrada, sem a devida crença naquilo, sem a devida fé, é chamado de ASAT. Não tem o menor valor, nem agora, nem nunca, nem no passado, nem no futuro. É a presença da real fé que torna aquilo necessário. E assim, falamos um pouquinho do capítulo 17 do Bhagavata. O nosso grande capítulo, em termos de SAT, ARDIS e TAMAS. E agora a gente vai para o capítulo 18, que é o fechamento oficial do Bhagavata. Vamos aos comentários.